Música Estamos começando mais um Direto do Plenário aqui pela TV Cidadã. Quer ficar bem informado? Assiste a TV Cidadã. Olha gente, se você perdeu alguma sessão desse do Direto do Plenário, não se preocupe. Todas estão lá na nossa página no YouTube. É só você acessar TV Cidadã Alagoas e clicar na sessão que você quiser assistir de novo. Vamos agora direto para o Plenário.